Nós vamos falar hoje sobre a profissão adestrador. E eu acho que é um tema muito legal, não só pra adestradores, pra quem não é adestrador e quer se tornar, recomendo muito também que você assista. E pra quem é dono de cachorro e quer entender o porquê que a gente trabalha, o porquê que eu trabalho, o porquê que eu faço isso e tudo mais, e coisas ligadas a adestramento, eu acho que também é importante. Pra gente começar, a gente precisa entender que a profissão do adestramento tem um ciclo, né? Qual que é o ciclo, né? E aí existem vários tipos de ciclos. Mas qual que é o ciclo natural e até qual é o meu ciclo, né? Qual foi o ciclo que eu passei da profissão de adestramento? Muita gente começa fazendo passeio, tá? E aí como é que é? Começa fazendo passeio, e aí pega um cachorro, pega dois, pega três, pega quatro, daqui a pouco já tem vários cães. E aí aquela pessoa que tava fazendo passeio com os cachorros, então o famoso dog walker, passeador de cães, ele vê que aquele negócio tá dando muito trabalho pra ele e não tá valendo a pena. Pelo seguinte, ele fica horas na rua, caminhando, às vezes tá frio, às vezes tá sol, às vezes não tá legal. E aí, o que acaba acontecendo? Ele começa a ver que cada vez mais os cachorros estão com problemas. Por quê? Ele tá passeando e o cachorro tá puxando, tá arrastando, ou então tá tentando brigar com outro cachorro, ou então ele não consegue juntar o cachorro do prédio A com o cachorro da casa B. E aí ele fala assim, cara, essas pessoas precisam de adestramento. E aí ele começa a adestrar o cachorro daquela pessoa sem que ela peça. Por quê? Pra facilitar o trabalho dele. Aí ele oferece o passeio e ele oferece o adestramento. Ah, eu também faço adestramento, você quer? Aí a pessoa vai e às vezes acaba fechando os dois, né? No adestramento ele começa a abrir outros leques, né? Então o ciclo é mais ou menos esse, começa pro passeio e vai pro adestramento. Mas o ciclo pode começar também com o tosador, entrar no passeio e depois ir pro adestramento. O ciclo pode começar também direto com o adestramento. Então a pessoa vai lá e começa a fazer curso de adestramento. Curso, 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 curso. Depois desse ciclo, que ela vai se capacitando, ela vai aprendendo muitas coisas e ela vai tomando outros rumos. Algumas pessoas começam a se dedicar e a fazer mais coisas pra esporte, pra cães de esporte. Aí algumas dessas pessoas começam a trabalhar com cães de trabalho, né? Aí às vezes faz cães de proteção, às vezes faz cães de detecção, às vezes faz main trail, mas aquela pessoa começou lá embaixo com adestramento, tal, não sei o quê. Algumas pessoas passam, alguns desses adestradores passam pra criação, começam a criar também. Outros criam hotel, hospedagem e assim vai indo. Ou seja, o adestramento a gente pode falar que ele é o início, ele é o comecinho, ele é o pitico aqui e aí a pessoa vai se expandindo, vai evoluindo, vai fazendo e acontecendo. Cada um tem o seu ciclo. O meu ciclo foi passear, adestrador, hospedagem, cão de trabalho. Cara, o que eu mais gosto de fazer é o que eu faço hoje, até por isso eu abandonei o passeio, até por isso eu abandonei o adestramento presencial, até por isso eu não abandonei, tá? Tipo, a minha hospedagem é um leque do meu negócio, eu tenho, mas não é o que me paga, não é o que me dá sustento, não é, não vivo de hospedagem, tá? Ela me dá um extra no final do ano, nos feriados e tudo mais. E o cão de trabalho também, cara, era uma coisa que eu faço com muito prazer e eu poderia fazer de graça, tá? Mas o que põe comida na minha mesa hoje são os meus programas online aqui, das mídias, né? São os meus alunos totalmente online, tá? Então, gente, só pra gente entender, todo mundo, todo adestrador, ele passa por um ciclo, ele tem um ciclo. Ninguém fala assim, ah, eu quero ser adestrador e fica sendo adestrador eternamente. Tem gente que sim, mas é muito difícil. Até mesmo esse cara que fica sendo adestrador eternamente, ele tem outras coisas, ele faz outras coisas, tá? Tem muita gente que vive de adestramento e tem um emprego, faz adestramento de final de semana. Eu não fazia, chegou um momento que eu atendia sábado e tudo mais. Chegou uma época que eu falei, não, eu não quero mais atender de sábado. Aquele cara que quer fazer o cliente, que quer ter uma aula, uma dica, ou quer ter um profissional. No sábado, ele vai atrás desse cara. O mercado, ele é gigantesco. Ou seja, você pode começar como banhista, você pode começar como tosador, você pode começar como passeador, e você evolui pro adestramento, aí você evolui pra outras coisas. Você vai evoluindo, as coisas vão acontecendo aí na sua vida. Você vai entendendo o que te faz mais feliz, né? O que você gosta mais de fazer, né?